Por toda essa família aí, compositores do Brasil Que veio aqui Pra unificar nossa classe De compositores E a galera do Rio Chegou em massa E a gente vai começar se apresentando aí Isso aqui vai ser só uma passagem de som Pra ver se tá tudo certinho aí Beleza? Vamos passar? Lá maior Lá maior Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Minha silência é parte Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Minha silência é parte Música 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 Música